Salve galera da Rádio Coringão, eu sou o Matheus de Mambro e tá começando mais um Top 10 do Corinthians. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as Top 10 contratações do Corinthians no temporada. E esse tema foi sugirido pelo Bruno Cursino aqui nos comentários. Então se você quer fazer igual ele, comenta aqui o tema no próximo vídeo que a gente vai, pesquisa e faz aqui pra vocês. E antes de começar o vídeo já deixa o like, compartilha o vídeo, comenta e manda pra todos os seus amigos. Vai, manda sugestões aí pra gente que a gente pode melhorar, a gente pode mudar, a gente vai se adaptando aqui pra vocês. Pra começar em décimo lugar eu coloquei o Gustavo Mosquito ou Gustavo Silva. Ele que veio da base do Curitiba e já tá integrando algumas partidas do time titular do Corinthians. E em nono lugar temos o jovem volante Richard, que veio diretamente do Fluminense. Em oitavo lugar coloquei o Michel Macedo. Ele que veio do futebol espanhol lá do Las Palmas e joga na posição de lateral direito. Veio pra série o reserva imediato do Fábio. Em sétimo lugar temos o André Luiz. Ele que se destacou no campeonato da Série B do ano passado jogando Toma Ponte Preta. Que ele já anunciou ele ano passado pra estar comprando em corintiano. Em sexto lugar temos o volante Júnior Urso. Último que foi anunciado pelo Corinthians. Ele que acendiu o contrato com o futebol chinês e logo foi anunciado pelo Corinthians. Em quinto lugar temos o zagueiro Manuel. Que veio de empréstimo do Cruzeiro e vai ficar até o final da temporada no Parque São Jorge. Em quarto lugar temos outro jogador que veio do Fluminense. O equatoriano Sornosa. O detalhe é que é o primeiro do equatoriano a jogar na camisa do Corinthians. Ele é o meia que vem pra disputar a posição com o Jatos. E abrindo o nosso pódio temos Wagner Love. Que tá retornando aqui no Parque São Jorge. Pra voltar a vestir o manto alvo negro. Ele que estava no Besiktas. Teve uma novela pra sair de lá. Conseguiu seguir seu contrato com o clube turco. E retorna com o contrato de dois anos aqui pro Coringão. Em segundo lugar temos Ramiro. O volante que veio do Grêmio. Que é muito versátil e que vai poder ajudar muito bem a equipe do Fabio Carilli. Tanto jogando de volante quanto jogando mais de meia. Ou também jogando pelo lado do campo. Em primeiro lugar temos o atacante argentino Mauro Bozzelli. Ele que chegou com a contratação mais badalada da temporada. Veio do México, do Leão. E estava a estima das 17 do Corinthians durante essa temporada. Então é isso pessoal. Tá acabando mais um vídeo aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Não esquece de curtir, compartilhar e fazer igual o Bruno. E comentar os temas que a gente faz aqui pra vocês. E lembrando que esse vídeo é um apoio de Inter contra o ABC. E também da Rocha Assessoria. É isso aí. Encerramos nosso top 10. Mas eu queria fazer duas missões honrosas nesse vídeo. Queria falar da volta do Carilli. Que ele, como técnico, foi anunciado ano passado e voltou a treinar a equipe corintiana. E também queria, não é bem um reforço, porque ele já era do Corinthians. Mas voltou de prática com esse ano. Que é o Gustavo. E que está comendo a bola nesse início de temporada. De torcedor pra torcedor. Rádio Coringão. 10 anos. 10 anos. Rádio Coringão.